Música Maestro! Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade De você Viva o meu forró! Um dia eu sei se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Eu quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade sem fim Ai, que saudade sem fim Oh! E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é de você Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Quem mandei um beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você E eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha, sim, eu gosto mesmo é de você Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade de você Parará, parará, pará, ué